Bem-vindo, touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 11 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! De agora até o dia 28, você buscará mais segurança e terá muito sucesso nisso, querido touro. Você deseja mais paz e previsibilidade. Pode haver um fluxo natural e fácil de comunicação com a família. Hoje, você se sente particularmente otimista e pode obter uma vantagem intelectual ou um avanço. Procure prestar atenção especial aos insights agora, principalmente no que se refere a projetos de comunicação, saúde e relacionamentos românticos. Você pode desfrutar de tremendas oportunidades de auto-expressão. Também é um ótimo momento para colocar sua energia em um projeto, passatempo ou empreendimento de aprendizado. Você está entusiasmado e pronto para agir ou fazer conexões que melhorem sua vida. A lua continua sua jornada através do seu signo esta manhã, querido touro, compartilhando uma conexão de apoio com Saturno. Essa troca celestial está prestes a elevar sua popularidade, especialmente quando se trata de suas comunidades online e no mundo material esteja atento para manter uma narrativa interna positiva quando Mercúrio enfrentar os nodos do destino, ameaçando desencadear mau humor ou um coração em conflito. Enquanto isso, Marte pede que você abrace a diversão e a criatividade, pois isso pode ajudá-lo a manter uma disposição orgulhosa e alegre. A sorte estará do seu lado hoje mais tarde, quando Luna se aproximar de Júpiter, então não tenha medo de perseguir seus sonhos. Você tem seguido uma agenda altamente agitada nos últimos dias e é hora de se organizar. Hoje será comparativamente relaxado, mas você deve aproveitar esse tempo para colocar seus assuntos em ordem. Caso contrário, é provável que as coisas fiquem ainda mais caóticas nos próximos dias e é provável que você fique ansioso, pois as coisas parecem sair de controle. Se você deseja melhorar a sua saúde, tente diminuir o ritmo de sua vida. Você terá sucesso em reduzir a quantidade de dinheiro gasto em despesas diárias. Descobrir como as coisas funcionam na frente profissional será uma experiência intrigante. O apoio da família será inabalável. Quanto ao lado acadêmico das coisas, a assistência está a caminho. É possível que alguém insista em viajar com você, então tome a decisão. Pode ser um pouco difícil dizer se você está indo ou vindo hoje, touro. As estrelas estão se unindo de uma forma que vai deixar você mais do que um pouco inseguro de si mesmo, assim como das pessoas com quem você interage, mas este é um trânsito temporário, então não deixe que nenhuma bola curva ou jogue para um loop completo. A lua está se movendo por touro e sua primeira casa do subconsciente, então você terá dificuldade em ler suas próprias emoções, sem mencionar que a vida pode parecer mais do que um pouco nebulosa neste momento. Ao longo do dia, a lua formará uma quadratura tensa com o sol primordial em câncer e sua terceira casa de comunicação, de modo que as palavras podem ser prejudicadas por esse trânsito. Segure a língua e tente não se envolver com ninguém em quem você não confia, não há espaço para pessoas que não apoiam na equipe Taurus. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Fale sobre sua programação preferida, touro. Você pode se sentir mais seguro quando Mercúrio entrar em leão. Como resultado, este pode ser um excelente trânsito mercurial para pedir com ousadia o horário desejado para ter um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. No entanto, Mercúrio formará a quadratura com o nodo norte em seu signo e o nodo sul em escorpião, portanto, essas quadraturas podem enfatizar a importância de ajustar suas prioridades para se concentrar no que você pode precisar ou desejar. Não deixe que o medo da mudança o impeça de assumir mais poder sobre sua programação. Sob esta energia lunar, você é encorajado a reconhecer onde suas finanças estão causando dificuldades em um nível emocional, touro. Você não pode encontrar as respostas que procura externamente. Trata-se de ir para dentro. Os padrões de pensamento negativo estão impedindo você de alcançar todo o seu potencial. De que maneira você duvida de si mesmo? Estas são perguntas importantes para se fazer e registrar seus sentimentos e pensamentos é altamente recomendado para ajudar a guiá-lo, touro. Números da sorte Seus números da sorte para 11 de julho são 49, 31, 26, 41, 52, 36. Amor diário Mercúrio mental está fazendo trilhas rápidas no céu, touro. À medida que nosso mensageiro cósmico entra em sua quarta casa solar de lar, família e domesticidade, você descobrirá que isso consome sua mente. Este é um ótimo período para discutir planos imobiliários ou reformas com seu outro significativo, se isso for algo que ambos desejam. No entanto, com Mercúrio em leão, você se sentirá usado, ardente e expansivo em seus pensamentos e palavras. Este é um excelente período para usar suas palavras e comunicação para deslumbrar seu amante ou paixão recém-descoberta. Eles podem se apaixonar por você. A lua está em touro e na sua primeira casa, porém também está em quadratura com o sol na sua terceira casa de comunicação. Essa configuração planetária está destacando que, embora seja importante compartilhar as partes mais privadas e ocultas de si mesmo com seu parceiro e estar em comunicação aberta sobre elas, também é importante poder falar sobre outras coisas. Por exemplo, atividades e interesses mentais comuns nem sempre precisam ser tão sérios, e profundos. É saudável e até necessário poder conversar com seu parceiro sobre a maioria das coisas, mesmo aquelas que você considera pequenas ou insignificantes. É bom certificar-se de que você e seu parceiro tenham uma comunicação clara ou aberta e ressonância mental um com o outro. No trabalho, hoje você se encontra com um poder de super-herói. Suas atribuições e projetos pendentes mostrarão sinais de conclusão. Você pode se reunir com seus entes queridos. Motive sua equipe e mantenha-os motivados. Um companheiro de equipe pode tentar evitar responsabilidades. Tente ser diplomático. Você pode receber juros sobre algum dinheiro investido há muito tempo, o que o deixará surpreso. A lua está em touro hoje e na sua primeira casa. Existe algum sentimento negativo oculto que você possa ter sobre o seu trabalho, mas não se permite ver. Você tem disposição e coragem para trazer essas coisas à sua consciência para que possa mudá-las. São questões muito para refletir hoje. Muitas vezes não encontramos alegria ou prazer no que fazemos, porque somos relevantes com muito medo de olhar para as coisas que não são positivas. Mas isso acaba sabotando inconscientemente o seu potencial de chegar onde deseja na carreira ou alcançar o que se propõe. A lua também está em quadratura com o sol na sua terceira casa. Isso mostra que muita coisa boa pode resultar de expressar esses sentimentos de descontentamento para as pessoas com quem você trabalha, de maneira sábia e respeitosa, é claro. Saúde. Chegou a hora de dar alguns passos ousados. Este não é o momento para hesitar. Em vez disso, a ação decisiva é crítica. Não fuja das oportunidades. Um salto de fé neste momento pode alterar drasticamente sua vida para melhor, embora possa não parecer agora. Também é hora de reavaliar relacionamentos antigos e cortar a madeira morta a ponto. Você pode sentir uma sensação de inquietação ou descontentamento com sua situação atual durante esse período. Para combater esse sentimento, concentre-se em criar uma sensação de estabilidade e rotina em sua vida diária. Atividades como cozinhar, cuidar do jardim ou organizar seu espaço podem proporcionar uma sensação de conforto e aterramento. Carregar cristais como quartzo rosa, hematita ou quartzo enfumaçado pode ajudar a acalmar suas emoções e promover uma sensação de calma interior. Incorpore mais alimentos ricos em fibras, como grãos integrais, frutas e vegetais em sua dieta para apoiar a digestão saudável e reduzir a inflamação. Família e amigos. Você vai se sentir muito emocionado hoje. Tanto as emoções positivas quanto as negativas lotam seu cérebro hoje. Portanto, este não é o melhor momento para tomar qualquer decisão crucial em relação à sua vida romântica. No entanto, é um excelente momento para amor e romance, especialmente se você já estiver em um relacionamento sério. Pessoas solteiras se encontrarão procurando qualquer um que mostre um mínimo de interesse. Se alguém gosta de comer seu bolo e também comê-lo, seria você, Touro. Há algo tão satisfatório em poder ter tudo o que você quer em seus próprios termos, e é claro que há, não preciso explicar o princípio do prazer para você, de todas as pessoas. Dito isso, você nem sempre pode ter dito bolo e ainda comê-lo porque, na verdade, eventualmente você terá que escolher se vai dar uma mordida ou deixá-lo continuar existindo em sua perfeição sem cortes e vidrada. Se essa metáfora parece um pouco pesada, bem, hoje está pesado tão difícil. Você terá que tomar uma decisão hoje, e pode não ser a mais divertida que você terá que tomar. Você vai perseguir seus prazeres ou cuidar de suas responsabilidades. Existem pessoas clamando por sua atenção, mas todas estão pedindo coisas diferentes, em quem você vai prestar atenção? Compatibilidade No trabalho geminianos Apaixonado Ares Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Fúcsia Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!